Se você está negativado e precisa de empréstimo, confira esse vídeo até o final para conhecer o empréstimo da Caixa. Quem possui restrições no nome consegue ter acesso ao empréstimo de até R$ 100 mil na Caixa Econômica Federal, uma modalidade que dispensa consulta no SPC e Serasa. Para garantir o pagamento dessa linha de crédito, o banco exige o penhor de bens ou FGTS. Portanto, pelo penhor de bens, você concede algum bem de valor para o banco como garantia de pagamento do empréstimo. Ou seja, se você não quitar o empréstimo dentro do prazo determinado, seus bens serão leiloados. Outra opção é usar o FGTS como garantia. Você só precisa ter disponível em suas cotas do fundo o valor da dívida. Se tiver, será concedido o valor de 10% do saldo disponível na conta da FGTS e de 40% da multa quando há demissão sem justa causa. Para solicitar o empréstimo, vá até a agência Caixa mais próxima e leve consigo os bens que deseja usar no penhor de bens. Apresente seus documentos pessoais e comprovante de residência. Seu bem será avaliado por um funcionário da agência. Depois, escolha o prazo do contrato, solicite a emissão dos boletos nos terminais de autoatendimento Caixa e receba o dinheiro do empréstimo. Já para contratar a linha de crédito usando o FGTS, você deve entrar em contato com o setor de departamento pessoal ou RH da sua empresa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Até os próximos vídeos! Tchau! 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 Tchau!